Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês neste tipo ao vivo estendido dessa noite. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like no vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Também não se esqueçam que ainda temos disponível algumas caixas serial killer, ok? Não perca a sua, porque amanhã já vai uma leva de caixas que já estão prontas aí, o pessoal já vai começar a receber as caixas serial killer, tá? Mas ainda temos algumas unidades, então não perca a sua, aproveita a chance e perca. Olha aqui uma das coisas que vai na caixa serial killer, caixa assombrada serial killer, vai esta eco bag do Jason. Uh! Ok? Esse é um dos itens da caixa. Também vai camiseta, vai bowl, vai cereal, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos pro primeiro relato desta noite, que é de lobisomem. Pra quem gosta de lobisomem, é de lobisomem. Então vamos lá. Meu lobisomem guardião. É esse mesmo, né? Isso, meu lobisomem guardião. Um lobisomem que é guardião? Vamos ver, a gente já teve relato desse tipo aqui. Olá, Ana e família assombrado. Me chamo fulana, mas como sempre, me chame de fulana. Tá. Esse relato é bem recente. Coisa que começou há dois anos e ainda ocorre, até os dias de hoje. Aqui não haverá nomes, nem de cidades, nem de locais específicos, pois isso também é irrelevante. E os nomes estarão devidamente trocados, até mesmo do meu guardião. Ok. Pois bem, comecei a frequentar o meu casuá, que é o terreiro, há quase dois anos, como disse. Então isso começou há dois anos. Nesse lugar, há uma presença muito forte da falange do clã Presas de Prata. A gente, eu não conheço nada disso, eu não sei, tá? Eu tô falando o que ela tá falando aqui, mas eu mesmo não sei dessas coisas. Então, lá a presença muito forte da falange do clã Presas de Prata. Alguns dos assombrados, jogadores de RPG, devem conhecer esse nome e pensar que é fictício. Porém, o que eu presenciei, e não somente eu, mas todos os médiuns lá, foi completamente real. Vale contextualizar aqui que esse tipo de lobisomem não é uma aparição física, como vemos em muitos relatos. E sim, uma aparição espectral. Bom, primeiro contato. Lá estava eu, recém-iniciada, sem um pingo de sono e comendo uma tangerina no sofá da sala. Devia ser por volta de uma meia-noite? Não me recordo se era antes ou depois desse horário. Por volta da meia-noite, pouco antes, pouco depois. Eu sei que enquanto eu comia, escutei um rosnado que nunca tinha ouvido antes. E estava muito próximo. Eu, meio incrédula no momento, pensei que era o meu humilde poodle, bravo com alguma coisa. Foi aí que eu lembrei, em questão de segundos, de que o cachorro estava no quarto, dormindo, e esse rosnado, na verdade o rosnado dele, não parecia um esturro de onça. Na hora, eu escutei a criatura ficando cada vez mais irritada e um som que parecia o avançar de um animal atacando alguma coisa, ou alguém. Lembrando, esse som era do lado do sofá. Nessa hora, eu peguei a tangerina e pensei, eu que não vou ficar aqui não. E terminei de comer no quarto, onde o meu cachorro estava dormindo igual uma pedra. Conhecendo. Conhecendo o que? Não sei. Conhecendo. No próximo dia de reunião, contei o ocorrido, aquela que vou chamar aqui de mestra. Ela simplesmente disse com a maior naturalidade. Ah, esse aí é o Amenon. Provavelmente atacando algum quiumba, que é um espírito extremamente prejudicial. Provavelmente ele estava atacando algum quiumba que estava ao seu lado. Apenas não entendi o porquê ele estava me defendendo. Porém, depois de um tempo, acabei me acostumando com a sua presença e adorando a sua companhia. Apesar de possuir uma energia meio caótica. A salvação. Em meio a um namoro abusivo, em 2022, o Amenon se demonstrava cada vez mais irritado com as atitudes daquele que vou chamar de infeliz. No caso, o infeliz tinha atitudes duvidosas, as quais eu conseguia driblar para tentar sair o quanto antes daquele poço de irritação. Certo dia, não me recordo exatamente o motivo da briga e também é irrelevante. Mas não só eu estava pé da vida, como o Amenon também estava. E em um breve momento, aquele urro grotesco saiu da minha própria boca. Parecia que eu estava fazendo aqueles belos screams de death metal. Porém, muito mais demoníaco e animalesco. Pois, mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda não sei descrever esse som. Nesse momento, o infeliz se encolheu e eu o abandonei nesse mesmo dia. O encontro. Já tempos depois, eu, acostumada com a presença espiritual do meu agora amigo, além de guardião, Amenon, nunca tinha visto a sua face física. Então, em uma noite, como qualquer outra, fui até a cozinha, a qual tem uma porta de vidro que fica aberta para os nossos pets transitarem à vontade. E essa porta dá na área externa da churrasqueira e piscina, a qual é muito escura à noite, nessa área aí da churrasqueira. Nessa área, rente à porta, por muito tempo permaneceu uma cadeira de fios. Quem lembra? Haja acidente com essa cadeira, hein? Eu acho que eu sei qual é, aquelas cadeiras 60, assim, meio deitado, que tem aqueles fios de plástico, assim, que passa, assim, tudo na cadeira? É? Bom, não sei. Então, indo em direção ao bebedouro, notei que havia algo próximo à porta, porém no escuro do lado de fora. Seria quase imperceptível se não fosse os olhos brilhantes e as presas enormes que também pareciam refletir a luz. Nesse dia, eu entendi o porquê do clã se chamar presas de prata. No primeiro momento, eu pensei, é a cadeira de fios que está refletindo a luz ali, né? Porém, quando olhei para frente, me deparei com a cadeira bem rente ao meu corpo. O suor e o pensamento foram instantâneos, não é a cadeira. Voltei de ré e lá eu o vi, me observando e achando graça por eu ter me assustado. Ele estava sentado como um cachorro, porém é nítido que ele anda apenas sobre duas patas. O seu pelo era mais escuro que o próprio escuro e, ao mesmo tempo, muito grosso. As orelhas pontudas pareciam a de um doberman, os braços longos e fortes. Ana, apenas sentado, ele era mais alto que eu, que no caso tem 1,70 de altura. E ele apenas disse. Vá dormir, menina. Com uma voz estridente e aveludada ao mesmo tempo. Eu sorri para ele e me recolhi. Ele está sempre aqui. Poucas vezes aparece em forma física, pois ele acha que não há necessidade. E eu concordo. Desde que o meu terceiro olho ficou mais ativo, passamos a conviver melhor. Mas, às vezes, tenho que lembrar que ele é um ser extremamente antigo da Escandinávia. Bom, Aninha, perdão pelo relato longo e os erros de concordância, se houver, mas não podia deixar de compartilhar isso. Por ver que, em muitos relatos de lobisomens, as aparições são medonhas, sabe? E, nesse caso, não. Seria isso? Amo o canal e tenho milhares de relatos ainda. Talvez eu envie. Forte abraço e é isso. Um beijo para você, muito obrigada. Mas, peraí, disso eu não sabia de nada. Que é um terreiro. Do quê? De umbanda? Ou alguma outra coisa? Porque eu nunca ouvi falar em clã de lobisomem como guardião. Eu sei que algumas entidades se mostram ou têm uma manifestação como um cão, um cachorro grande, alguma coisa assim. Mas lobisomem e esse clã de presas de prata e tal, ele é lobisomem mesmo? Ou é um animal? Um lobo? Ele fala? Não, ele fala porque ele é um espírito, né? Ele não é físico, como ela disse. Mas eu não sabia que tinha essa linha, vamos dizer assim, que também protegia a gente. E é da Escandinávia. Gente, eu realmente não entendo disso, tá? Então, eu estou perguntando aqui, quem entende melhor, quem tiver alguma experiência com isso, também pode mandar o relato para a gente. Ou deixa aqui nos comentários, diga aí, mas sempre com respeito, ok? Por favor. Então, isso é novo para mim. Mas vamos lá. Vamos para o próximo relato. Que é este daqui. Minha casa era assombrada. Que bom que era, né? Vamos lá. Olá, Aninha. Tudo bem com você e os assombrados? Eu espero que sim. Esse vai ser o meu quarto relato. O quarto relato que mando para você. Então, se tiver nomes, pode ler à vontade, porque já vai estar tudo trocado. Pode ler sem medo. Muito obrigada. Observação. Estou super viciada no seu canal. Eu estou amando tudo. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu sou espírita afastada, mas tenho os meus dons. Tem sonhos que acontecem. Já vi pessoas que faleceram. Sinto a energia do lugar. Se tiver algo ruim. E assim vai. No final do ano de 2011, estava me separando do pai do meu filho, que vou chamar aqui de maledito. Porque ele foi maledito comigo e com o próprio filho. Eu já estava cansada de sofrer. E essas coisas. Peguei as minhas coisas e o meu filho, que vou chamar aqui de Arthur, e fui morar numa casa pequena. Mas só a minha e do meu filho. E estava ótimo. O Arthur estava com 5 anos de idade, né? Na época. Aí que tudo começou. Eu fui pra casa nova, toda animada, achando que eu ia ficar bem, né? E o que a gente espera depois que fica no... É o que a gente espera depois de ficar num péssimo relacionamento, né? Ou pior que não. Assim que a gente mudou, né? Assim que nos mudamos, eu comecei a sentir uma presença estranha naquele lugar. A minha cachorra latia pra todos os lados do nada. Isso virada pra dentro de casa. Eu chegava aí, olhar, pra ver se não tinha ninguém dentro de casa. Eu olhava em todos os lugares, até mesmo debaixo da cama. Sempre me sentindo observada. Mas o engraçado é que ela não entrava no meu quarto. Eu acho que é isso. Ela ficava na porta. Ou da porta pra fora, só me olhando lá dentro. Quando eu estava em casa, eu queria ir pra uma rua. Pra uma rua, não. Quando eu estava em casa, eu queria ir pra rua. E quando eu estava na rua, eu só queria voltar. Nada me fazia ficar na rua. Eu tinha que voltar pra casa logo. Um dia, o maledito foi buscar o nosso filho, o Arthur. E ele ficou todo feliz, né? O Arthur ficou todo feliz pedindo pra ele entrar, pra conhecer a casa nova dele. Sabe como criança é, né? Tadinho, inocente. E eu deixei ele entrar e ele não demorou muito e foi embora. Só que o maledito não ligava pra essas coisas, sabe? Ele não acreditava... Ele não ligava pra essas coisas. Tipo, acreditava e não acreditava ao mesmo tempo. E depois dessa vez que ele foi na minha casa, na parte da tarde, ele me ligou, falando que tinha se sentido mal por ter entrado na minha casa. E falou que era pra eu sair de lá. Minha mãe, que hoje já é falecida, era mãe de santo à época. Fui até ela e contei as coisas que estavam acontecendo na minha casa. Nada resolveu. Fiz trabalho na casa, fiz oração, fiz de tudo que eu podia fazer pra tirar aquela presença de dentro da minha casa. Minha mãe, meu pai de santo, tentaram, eu acho, e nada melhorava. Acabei que perdi o emprego, fiquei com o aluguel atrasado, eu não tinha nenhum centavo e aquilo na casa só sugando as minhas energias. Até que um dia eu estava com uma prima em casa. A gente estava sentada na varanda, que era no fundo, nos fundos, e na lateral tinha um corredor enorme, que era o portão da casa. E eu vi um homem passando ali. E quando ele chegou em frente à pilastra que tinha ali, ele simplesmente desapareceu. Fui até esse corredor e olhei, pra ver se eu não via mais esse tal homem, mas não tinha ninguém lá. Virei pra minha prima e falei, caramba, eu não tô ficando maluca. E aí me virei pra ela e falei que eu tinha visto um homem no corredor. A gente esqueceu isso, voltamos a conversar. E logo depois ela olhou pra mim e falou, você não tá ficando maluca, porque eu também vi. Ela falou como ele era, e eu não falei como ele era pra ela. Chegou a noite, o namorado dela chegou na minha casa, ficou tarde, e eu falei pra eles dormirem lá. Quando foi seis da manhã, escutei o barulho, escutei um barulho na minha porta da cozinha e me levantei pra ver. Era minha prima. A primeira coisa que ela me falou foi, caramba fulana, a sua casa é assombrada, e eu nunca mais fico aqui à noite. Durante o dia não aconteceu nada, mas, assim, durante o dia não acontecia nada, mas quando a noite chegava, as coisas começavam. Até que chegou o dia do meu filho Arthur, até que chegou o dia em que o meu filho Arthur escutou um barulho do lado de fora da casa, na direção da minha janela do quarto. Um barulho como se fosse uma bengala batendo no chão. Meu filho olhou pra mim e falou, mãe, que barulho é esse? Eu olhei pra ele, pra não deixar ele com medo, né, e falei, ah, filho, deve ser o barulho da chuva, é só isso, vai dormir, tá? Não tem nada de mais. A gente fala assim, né, pras crianças. É, não tem nada de mais, vai dormir. Eu tô aqui. Ana, cada dia a minha situação financeira ia piorando, cada vez pior. Eu tive que sair da casa, pois não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, muito menos pra comprar comida. Por causa dessa casa, eu perdi tudo. Eu tive que voltar pra casa da minha mãe, com o meu filho, pois não tinha onde morar com ele. Depois que eu saí de casa, fiz uns trabalhos pra melhorar o meu lado espiritual e aí tudo foi melhorando. Obrigada por ler o meu relato, desculpa se ficou muito longo. Tentei resumir ao máximo pra não ficar muito grande, né? Um beijo pra você, pros filhos pets e assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. É triste, né? Tenso quando a gente precisa sair de casa. Depende de um lugar pra morar. E aí você chega num lugar, justamente num lugar que é assombrado. Um lugar onde tem coisa ali que vai sugar a sua energia, que vai te fazer ir pra trás. Vai saber que energia, que coisa que tava ali, quem era aquele homem, o que que... E aí acaba retrocedendo, né? Bem na hora que a gente precisa deslanchar, a gente volta. Mas acontece... E agora as coisas começam a melhorar de novo, né? Tomara! Bom, vamos para o próximo relato, que é este daqui. Peraí, deixa eu te dar uma coisinha. É este daqui. O som da morte. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Espero que todos estejam bem. O meu nome é fulana e vim relatar um acontecimento que me veio à mente, ouvindo um relato. E tentando me lembrar de alguma experiência sobrenatural, é claro que eu me lembrei. Resgatei do fundo das minhas memórias e vim dividir isso com vocês. Eu espero que gostem. Muito obrigada. Os nomes estão todos trocados. Especialistas dizem que o cheiro da morte é forte, marcante e inconfundível. Mas eu vim falar sobre o som. Isso mesmo, o som da morte. A minha avó, Maria, cuidava da minha bisavó, Ana, que tinha na época setenta e poucos anos e era cega há mais de dez anos. A minha bis era muito antenada ao mundo espiritual. Fazia benzimentos nas pessoas da família somente quando havia algum quebrante. Meus avós também eram católicos, com muita fé. Certa noite, estava na casa da minha avó assistindo TV com a minha bisa, quando de repente ouvimos cães uivarem bem alto. E ela imediatamente disse, alguém vai morrer. Minha avó e eu olhamos assustadas e eu perguntei, E como você sabe? E ela simplesmente disse que quando cachorros uivam, é sinal de que a morte está por perto e vai levar alguém. Ai, credo, tô ferrada. Eu fiquei com medo e intrigada. Continuamos assistindo TV e eu fui pra casa logo depois, morrendo de medo. Mas como eu só precisava atravessar a rua pra chegar em casa, olhei pros dois lados, atravessei como uma bala e rezando pra não morrer nesse trajeto, né? Porque já que alguém ia morrer, que não fosse eu. Enfim, no dia seguinte o meu pai chegou em casa falando que um rapaz do bairro havia sido morto pela madrugada. Minha avó tava lá e olhamos uma pra outra e arregalamos os olhos. Imediatamente a minha avó disse, Ela estava certa. Cachorro uivando está chamando a morte. E ela explicou o que a minha bis havia falado. Meu pai deu de ombros. Não acredita nessas coisas. E a minha mãe acreditou. Nunca ia desacreditar da senhora que cuidou dela enquanto a minha avó trabalhava, né? Dias depois, estava na casa da minha avó e o cachorro dela começou a uivar. Minha bisa logo disse, Mariazinha, cale esse cachorro. Ele está chamando a morte. Peça pra ele deitar. Anda! Minha avó subiu correndo as escadas e pediu ao cachorro que ficasse quieto. Mas ele continuou a uivar. No dia seguinte, eu fui ao dentista com a minha mãe e decidimos passar na casa da minha avó pra tomar um café. E chegando lá, estava sem energia. E as duas estavam fora de casa. Aquilo não era normal. Porque pra onde... Não, peraí. Decidimos passar na casa da minha avó pra tomar um café e chegando lá, estava sem energia. E as duas estavam fora de casa. Aquilo não era normal. Porque pra onde Ana iria? Ela era cega. Eis que o meu tio surge e nos informa que ela passou mal e foi levada a uma UPA. Mas quem que... As duas estavam fora? Que duas? Não era a avó e a bisa? Enfim, ela... Ela passou mal e foi levada a uma UPA. No dia anterior, ela estava bem. Era um domingo. Tínhamos visitado ela. Resumindo essa parte, em menos de uma semana, ela faleceu por falência múltipla dos órgãos. E depois desse dia, eu passei a ter pavor de cães uivando. A bisa morreu, é isso? Uma semana depois, ouvimos um cachorro uivar novamente em um escadão, próximo à casa da minha avó Maria, que estava na minha casa tomando um café, já que estava deprimida, né? E tentávamos distraí-la, já que havia perdido a mãe. Depois de alguns minutos, o meu tio chegou em casa ofegante, vermelho e com os olhos arregalados e disse Mãe, vamos para casa. Acabaram de matar o José, que era um garoto conhecido no bairro. Acabaram de matar o José no escadão. Minha avó saiu correndo para voltar para casa com medo de acontecer algo e ela estar na rua. Bom, Ana e assombrados, eu não sei vocês, mas eu acredito no cheiro e no som da morte. Principalmente depois de todos esses ocorridos. Ah, e esses relatos aconteceram em 2014 e em 2022. Já morando em outro bairro, ouviu o barulho de cães uivando e disse ao meu namorado Alguém por aqui vai morrer. E no dia seguinte, uma senhora havia falecido decorrente de um câncer. Esse foi meu relato, espero que tenha sido interessante de alguma forma para vocês. Para mim é um tanto quanto curioso. Até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acho que isso talvez seja algo muito pessoal. Para cada pessoa, ou família, ou crença. Porque se isso fosse fato, se isso fosse pá, é isso, é aquilo, a gente ouve cachorro uivando o tempo todo. Aqui todo dia os cães do vizinho uivam. E, assim, pelo menos não chega notícia de alguém que morreu aqui no bairro ou alguma coisa do tipo. Outras pessoas já associam esse som de aviso da morte com a coruja. A coruja piou, alguém vai morrer. E aí, mas também acontece de pessoas morarem perto de corujas assim que ouvem o pio dela e não é toda hora que morre alguém. Outro som, o que mais? Tem o rasga-mortalha. É uma coruja, rasga-mortalha? Porque tem outra coruja também. O rasga-mortalha é uma coruja. Mas tem um outro que canta e aí diz que morre alguém. Então, tem esses sons. O cheiro, né? Aqui ela está falando que o cheiro da morte é forte, marcante e inconfundível. Se for levar por esse mesmo lance aí do som, de ouvir o cachorro e pré-de dizer, é assim que eu posso falar, que alguém vai morrer. Então, o cheiro, eu falo isso porque tem pessoas, assim como minha sogra, uma época, ela sentia cheiro de flor, de jasmin especificamente. Quando ela sentia o cheiro do jasmin, sem explicação, sabe? Não tinha na casa, mas vinha aquele cheiro. Aí, isso começou a acontecer e depois ela começou a associar que quando ela sentia esse cheiro, alguém da família morria. E foi, muitas vezes, isso realmente aconteceu. Aí, é o que ela fala, graças a Deus, ela parou de sentir esse cheiro. Mas acontecia. Ela sentia, dava uns dias, vinha a notícia que alguém tinha falecido da família, sabe? Às vezes, era distante e tudo, mas batia. Tanto que ela sentia o cheiro, ela já falava, ixi, sentiu o cheiro de jasmin. Aí, já ficava, né? Então, no caso dela, o cheiro de jasmin era prenúncio de morte. No caso dela. Agora, não significa que todo mundo que sentiu o cheiro de jasmin vai ter alguém. A mesma coisa. Já escutei o pio da coruja. Já, mas não aconteceu, entendeu? Cachorro ruivando. A gente escuta bastante. É ainda mais comum do que o piado da coruja, né? Mas, parece que no caso da sua bisa, ou da sua família, ou do, né? Acontecia. Não sei se... Porque a gente ficar sabendo, assim, de morte esperto também, né? Seria muita coincidência. Então, por isso que eu falo que parece que pra cada pessoa tem um significado. Vem de um jeito. Tem gente que, nossa, se eu escutei tal coisa, tal coisa vai acontecer, né? É um prenúncio de morte. Tem gente que sonha. Sonhar com tal coisa pode saber que alguém vai morrer. Tinha um lugar que a gente via urubu pousando. Mas, até aí, a gente pode até pensar. Será que o urubu, talvez, tenha uma certa sensibilidade e realmente perceba que uma pessoa tá no final? Não sei. Mas, eles falavam, é só o urubu sentar ali. Se tiver um urubu lá, vai morrer alguém. E acontecia. Não era piado, não era uivo, não era cheiro. Mas, se você via o urubu sentado lá, você falava lá. E aí, acontecia mesmo. Você fala, rapaz... Então, o que eu quero dizer é que parece que isso é meio que pessoal. Ou varia de região pra região, de pessoa pra pessoa, de família pra família. Eu não sei. Mas, é isso que eu enxergo. Não tô duvidando da história da sua avó. Só tô pontuando que cada um percebe ou tem o aviso de uma forma. Algo assim. Ai, mas a gente fica, né? Quando vem essas coisas, a gente fica... Ai, meu Deus. Dá um... Um medo, né? De negócio acontecer. Fica lá. E quem será? O que será que vai acontecer? Vamos para mais um relato, que é O Tancão, parte 1. O Tancão. Olá, Ani e Assombrados. Meu nome é fulana, mas vou amar ser chamada de fulana. Os nomes já estão trocados. Pode ler tranquilamente. Obrigada. Em uma cidade bem antigamente, havia um poço enorme que consistia... Hã? Bom, havia um poço enorme, acho que pertencia a uma fábrica de extração de terra. Ou ele se formou porque ali era uma fábrica de extração de terra. E aí formou esse buraco que virou um poço. É isso? Não sei. Um dia, de tanto extrair terra, acabou chegando na água. Causando a inundação de todo aquele lugar. Ah, tá lá. Que virou um enorme piscinão. Como inundou de última hora ou de uma vez, não sei. Não conseguiram tirar máquinas nem tratores. Não conseguiram tirar nenhum material profissional de lá. E a água acabou cobrindo tudo. Nossa, veio um poço de uma vez. Bom, passado um tempo, as pessoas viram ali um lugar para se refrescar do calor. É o lugar... Não. E o lugar, por sua vez, ganhou o apelido de Tancão. Tipo um tanque grande. Tancão. E naquela comunidade, havia um rapaz chamado Alfredo. Ele e seus amigos também costumavam muito banhar-se naquele lugar. Só que não demorou muito para aquele lugar ficar mal visto. Por haver várias mortes ali. Pessoas usando local para consumo de drogas e tudo mais. E várias outras situações ilícitas. As pessoas, então, passaram a não ir mais lá. Por conta dos rumores sombrios que rodeavam o local. Mas Alfredo e seus amigos sempre insistiam em se banhar lá. Por mais que sua mãe avisasse, pedisse para ele não ir, ele ia. Porque ela insistia que ali havia acontecido coisas horríveis. Mas ela nunca citava o quê? Só falava coisas horríveis, mas... Bom, certo dia, se banhando por lá e se divertindo, Alfredo decidiu deitar-se em uma boia e flutuar pelo Tancão. E, sem perceber, acabou pegando no sono, boiando até o meio do Tancão. Até que algo interrompeu o seu sono. E era algo gelado que tocava os seus pés. Que estavam submersos na água. Ele, então, se assustou, acordando. E percebeu onde estava. Então, remando com os braços para chegar à margem. Ele notou algo enganchado nas suas mãos. Quando ele levantou os braços para ver o que era. Notou... Notou que o que enganchava em suas mãos era cabelo. Eram cabelos. Assustado, ele remou com mais força com os seus braços. Mas quanto mais ele remava, mais e mais aquele cabelo subia da água. Ele, num ato de desespero, começou a gritar por seus amigos. Que logo pularam na água e foram nadando para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, não havia mais cabelo algum. Eles, óbvio, acharam graça. E, caçoando, ajudaram Alfredo a sair da água que estava ainda muito abalado. Essa é uma das coisas que aconteceram com Alfredo no Tancão. Tem outra coisa que aconteceu com ele, mas essa eu vou deixar para um outro relato. Obrigado, Ana, por ler este relato. Obrigada, Ana, por ler este relato. Que foi a minha mãe que me contou. Um beijo para você e para todos os assombrados. Deus proteja e ilumine você e sua família e todos que estão no canal. P.S. Estou tentando ser membro há muito tempo, mas não consigo. Ok. Então, ele viu, ele sentiu aquela coisa enrolando na mão dele, conforme ele remava aquele cabelo e ia enrolando. E para ele ficar assustado, acredito que era muito cabelo, né? E depois não tinha mais nada. Então, será que isso era decorrente de mortes brutais que aconteceram naquele local? Pode ser. O local é assombrado. Vamos para mais um relato? Vamos. Somos todos goim. Será? Olá, Ana, tudo bem? Eu espero que sim. Você me faz companhia desde 2016. Ai, que legal. Adoro ficar te ouvindo. E quando já se esgotou os inéditos, eu vou ouvir outros que eu já tinha escutado antes. Foi aí que eu me deparei com esse relato que você contou há algum tempo. Que é o Somos Todos Goim. E como tinha gostado, eu ouvi de novo. Os dias se passaram e nada demais aconteceu. Até que numa noite eu tive o seguinte sonho. Ou fui para outra dimensão. Eu estava em uma mansão. Parecia a casa de filme. Eu sentia o cheiro das coisas, da limpeza da casa. E me recordo até agora disso. Então, deu-se o seguinte diálogo entre minha mãe e eu. Dentro desse sonho. É isso? Que casa linda, filho. Peraí. Ah, é um moço que nos conta. Tá, é um moço. Que casa linda, filho. Como conseguiu comprar? E aí eu desconversei e disse. Nossa mãe, teve uma festa ontem aqui e o pessoal está saindo ainda. Vem aqui que eu vou te mostrar o seu quarto. Sabe, era tudo muito lindo naquela casa. Do nada a cena mudou. Aí eu estava saindo para trabalhar vestido de uma forma que eu nunca me vesti antes. Tipo executivo. Desci até a garagem e peguei um carro. Tipo uma Ferrari. Era tudo muito caro. Tudo muito luxuoso. Cheguei na empresa. A reunião já havia começado. E lá estavam algumas pessoas que eu não conhecia. E uma cadeira reservada para mim. Me sentei e lá estava uma mulher negra. Muito linda mesmo. Ela era a chefe daquela reunião. E também havia outra mulher negra. Também muito bonita. Mas nada assim exageradamente. E essa eu conhecia de verdade. Foi uma colega de trabalho que eu tive. E lá ambas se chamavam Marcela. Então comecei a prestar atenção na reunião. Porém eu não entendia nada do que a chefe falava. Eram explicações de lucros. Gráficos, matemáticos. Eu não fazia ideia do que era aquilo. E pensava comigo. Gente, eu sou enfermeiro. Eu não sei nada disso. A minha amiga Marcela passou por mim. E aí eu falei. Marcela, eu não estou entendendo nada. Como que eu vou trabalhar aqui? E ela me respondeu. Querido, finge que sabe. Isso aqui é só para justificar tudo que você tem. Você desejou. Você recebeu. Só aproveite isso tudo. Ela disse isso com malícia, sabe? E um sorrisinho perverso. Nisso a chefe interrompeu, pois percebeu a minha conversa com a Marcela. E disse. Está tudo bem, fulano? E eu fiz uma observação irrelevante sobre aqueles cálculos lá. E ela também com malícia me disse. Muito bem. Acho que você entendeu. É só isso que precisa. E aí eu voltei para a realidade. E na hora eu me lembrei do relato Somos Todos Goim. Se foi coincidência, não sei. Mas eu não me lembro de nada quando eu sonho. Porém, esse sonho, eu sinto até o cheiro daquela casa. E já se passaram alguns meses e eu me lembro com exatidão de tudo. Esclarecendo que nunca sequer pensei em fazer qualquer tipo de pacto por dinheiro. Eu sou bem resolvido. Eu não sou rico, mas estou satisfeito com o que eu tenho. Beijos, Ana e todos os assombrados. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, será que foi um sonho bem projetado aí? Porque você assistiu, Somos Todos Goim e tal. Ouviu, né? Será que seria uma outra vida em outra dimensão? Num universo paralelo? Num set além da vida? Ou o quê? O quê? Porque já ouvi dizer que quando a gente tem uma lembrança muito clara. Ou uma vivência muito intensa no sonho. Significa que não é só sonho. Significa que você realmente esteve em algum lugar. Por exemplo, sentir cheiro, sentir o toque. Sabe? Essas coisas. E você diz aqui que sentiu o cheiro. Que se lembra, inclusive, disso. Os detalhes dessas. Então, não sei. Será que em outra realidade você é diferente dessa? E você realmente queria tudo isso? Só que nesse momento que você dormiu, o seu eu dessa foi para o corpo do seu eu daquela. E aí você ficou um pouquinho diferente. Aí você falou, gente, por que eu estou aqui e tal? Mas o seu eu da outra dimensão está querendo essa outra vida. Sei lá, gente. São só teorias. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bora para mais um relato. Pedido de ajuda na madrugada. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome está escrito no e-mail, mas me chame de fulano. Tenho 17 anos e venho aqui contar um breve relato sobre algo que aconteceu em alguma madrugada dos anos 2010. Isso aconteceu com a minha mãe. Infelizmente, já falecida há alguns anos. Então, talvez falte algum detalhe, mas o que vale é a intenção. Os nomes estão trocados. A minha mãe, Denise, morou por 19 anos em uma pequena vila com cinco kitnets. A síndica, Rita, era muito amável e todos gostavam muito dela. Rita era conhecida como vizinha, pois era uma forma engraçada de chamá-la, já que era a dona de tudo. Em uma madrugada, todos da vila foram acordados com um grito. Foram acordados por um grito perturbador, aparentemente vindo de uma senhora. — Vizinha! Vizinha! — gritava a velha, pedindo socorro. Todos estavam assustados, enquanto tentavam olhar pela janela para ver quem estava chamando. Mas era quase impossível devido aos muros e ao portão grande, e com pouco contato com a rua. Até que os filhos e o marido da Rita foram em direção ao portão, segurando tacos de beisebol e facas. Mas quando abriram, não havia ninguém. Para surpresa de todos, não havia ninguém ali, e os gritos pararam quase que instantaneamente. Nós morávamos longe das esquinas da rua. Não havia como alguém sumir naquela velocidade. Muito menos sem deixar rastros de que esteve ali. Após isso, todos ficaram um tempo conversando sobre o ocorrido e então se recolheram. Ana, essa história me intriga um pouco. Talvez porque esse foi, até então, o único contato da minha mãe com o sobrenatural. E ela contava isso com um pouco de medo. Enfim, amo seu trabalho, os relatos e te desejo todo o sucesso do mundo. Comigo nunca aconteceu nada nesse viés. E espero que continue assim. Abraços. Um beijo pra você, muito obrigada. E com essa senhora, será com a Rita? Será que algo pessoal aconteceu com ela? Porque chamava por ela. Então, será que era alguma coisa dela? E depois ninguém mais ficou sabendo. Por que chamava-se tão desesperado por ela? Vai saber. Quem estaria ligado a ela, pedindo essa ajuda. Vamos ver. Tem mais relatos aqui pra gente contar. E vamos pra este daqui. Aqui. A morte queria me levar. Olá, Anny Assombrados. Me chamo Fulano e sou do estado de Rondônia. Em um certo dia, pra ser mais preciso, numa terça-feira, a minha tia me ligou me convidando pra visitar a igreja a qual ela frequentava. E assim, chegando a noite, nós fomos. O culto começou, estava ocorrendo tudo tranquilamente, tudo normal, até que no final da pregação do pastor, ele teve uma revelação. Ele disse que Deus mostrou a ele que uma pessoa ia morrer naquela noite. Ai, credo, gente. Ana, na hora que ele falou isso, meu coração disparou. Até eu, se eu estivesse lá, ia. Falei, e se for eu? Tipo, os outros não importam. E se for eu? Não, brincadeira. Mas, né? Imagina. Fala, alguém aqui vai morrer essa noite. Você vai ficar como? Ai, meu Deus. Ana, na hora que ele falou isso, meu coração disparou. E me deu um mal-estar súbito, porque eu senti que era pra mim essa revelação. Ele pediu que essa pessoa fosse lá na frente pra ele poder orar. Mas como que a gente vai saber? E vai todo mundo. Ele pediu que essa pessoa fosse lá na frente pra ele poder orar e dar a libertação de morte. Eu não sei por que eu fui tão estúpido e não fui lá na frente receber esse livramento. Eu fiquei envergonhado e com medo. Sei lá, eu não fui. Mas eu também sempre ficava com vergonha quando ia assim a pessoa falar, Vem aqui na frente. Ai, meu Deus. Eu não quero ir. E eu não fui. Então, o culto terminou e fui embora. Mas enquanto eu caminhava pra minha casa, minhas pernas ficaram bambas. A visão ficou trêmula e a respiração ofegante. Ana, eu achei que eu ia morrer ali mesmo, no meio da rua, de tanto mal que eu estava passando. Mas eu consegui chegar até em casa. Eu morava, na época, com a minha avó. Cheguei em casa, fui direto pro meu quarto, deitei na cama e tentei dormir um pouco, pra esquecer tudo isso que tinha acontecido. Eu ficava falando mentalmente comigo mesmo que isso era bobagem e que nada de ruim ia acontecer comigo. Eu cochilei por uns 15 minutos e acordei com meu coração super acelerado. Parecia que o coração ia saltar pela minha boca, ia sair do meu corpo. Fui tentar me levantar da cama e quem disse que eu conseguia? Meu corpo parece que estava pesado e as pernas tremendo mais que vara verde. E imediatamente eu gritei a minha avó e contei tudo pra ela. Mais que depressa, ela ligou pra esse pastor ir lá em casa orar por mim. Não demorou nem 5 minutos e ele já estava lá em casa. Veio ele e mais dois diáconos da igreja. Ele pediu pra eu me ajoelhar enquanto ele orava. Ele começou a orar e Ana foi a cena mais sinistra que já presenciei na minha vida. Enquanto ele orava, ele começou a falar em línguas estranhas. E assim que ele terminou, o portão da casa fez um barulho sinistro, como se algo ou alguém tivesse batido com força, sabe, no portão. Bem, ele terminou de orar e me disse. Olha, enquanto eu orava, eu via um vulto mais escuro que a própria escuridão ao seu lado. E Deus me disse, ore e repreenda esse anjo da morte. Depois que tudo isso passou, eu fiquei pensando. Mas por que a morte queria me levar? Por que eu? Olha, Ana, até hoje, só de pensar naquela noite, eu me arrepio todo. Bem, esse foi o meu relato. Espero que tenha gostado. Desculpe pelo tamanho e pelos erros. Um grande abraço. Um beijo pra você. Muito obrigada. A gente tem que ter muito cuidado, acredito, com essas revelações. Já vi revelações que você fala... Já vi revelações que são porretas. Que você fala, cara, olha só. Mas umas coisas também que você fala, hum, será? E aí, o que me parece... Eu não tô duvidando, não tô falando mal de ninguém, tá, gente? Mas a gente tem que ter muito cuidado em todos os lugares, tá? Com todo mundo que mexe com religião, essas coisas. O impacto que essa informação causa em cada um. No seu caso, parece que você ficou assustado com essa revelação. Você ficou impactado. Parece que isso gerou uma crise de ansiedade, sabe? Por isso, não conseguia dormir, a respiração ofegante, o coração disparado. Foi um medo que foi jogado. Isso é o que pode ter acontecido também. Acredito. Entendeu? Que isso gerou esse medo. Não, jogou. Tipo, você vai morrer. Aí você fica, meu Deus, eu vou morrer. E se eu morrer aqui? E se eu morrer... Tava tudo bem até então. Mas a partir do momento que você começou, pegou aquilo pra si. É pra mim. Eu acho que é pra mim. E se eu morrer? E aí veio o medo de morrer. E aí veio todas essas... Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam. Que podem ser sintomas de crise de ansiedade. Entendeu? Por conta dessa informação que te causou esse impacto. E... Porque... Assim... Realmente, eu não sei quantos anos você tinha aqui e tudo, mas o que que ia acontecer? Será que um espírito chegou em você pra te matar? Por quê? Como? É o que ele fala. Mas por que a morte queria me levar? Por que eu? O que que, né? Mas isso causou medo. Então, eu não tô falando mal. Eu não conheço esse pastor. Eu não conheço a igreja. Não tô falando de repente. Pode ser que realmente... É que tem que se tomar cuidado. Eu falo por conta disso. Porque, dependendo do que é falado lá dentro, causa impactos. Que a gente já viu várias dessas... Várias coisas, assim, sabe? De uma pessoa encara de um jeito. Outra pessoa encara de outro. Dependendo do que é falado lá, sabe? Então, vendo esse relato, o que eu penso é que parece que você ficou psicologicamente impactado com essa informação que talvez não fosse pra você. Talvez fosse pra alguma outra pessoa. Ou talvez... Não sei. Sabe? O que eu falo, assim, é muito... Eu lembro que uma vez eu tava na igreja e tinha vários missionários de fora, né? Que vinham pregar ali. Aí eu lembro que... Então, cada dia da semana era um. E aí, naquela mesma semana, uma mulher chegou lá, uma pastora, e falou que Deus tava falando com ela que estava muito desagradado. Não, não tava contente. Ele não estava feliz com o tipo da música que estava rolando na igreja. Vamos dizer, os louvores que estavam sendo tocados lá, o tipo de ritmo, não sei o quê, não estava agradando a Deus. E Deus tava falando aquilo pra ela que aquilo não era agradável, e todo mundo até ficou meio tipo... Ih, tomamos, né? Naquela mesma semana, veio um outro pastor e falou exatamente o contrário. Falei, Deus está me falando que se agrada muito dos louvores dessa igreja. Aí eu falei, caramba, e agora? Ele gosta, não gosta? O que ele tá falando? De qual informação que eu... E agora, não sei. Deus fala pra mim, porque agora eu tenho... Entendeu? A informação há daqui e totalmente o contrário daqui, na mesma igreja, no mesmo... Então, tem que se tomar muito cuidado. Né? Bom. Fala muito, Ana. Fala muito. Fique quieta. Bom, ok. Ui, eu abri outra coisa. Não. Bom, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Ok? Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, sempre com respeito, por favor. E... E... Fique ligados que logo mais tem mais relatos. Ok? Não se esqueçam de deixar o like e a gente se vê no próximo relato. Tenha uma boa noite. Beijos a todos e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.